Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como eu faço um bolo de chocolate super saudável e bem rápido, bem prático de fazer. É assim, eu vivo tentando levar um estilo de vida mais saudável, nem sempre eu consigo, mas vira e mexe eu venho aqui pra cozinha e tento transformar assim as receitas de pratos que eu gosto, numa versão mais leve. E esse bolo aqui deu muito certo, todo mundo que provou adorou, então testei, pode fazer que vai dar certo, esse bolo é uma delícia. E assim, o legal é que eu não coloco a maioria dos ingredientes tradicionais que vão num bolo normal, que é trigo, leite, manteiga, óleo. Então são só três ingredientes, bem facinho, até uma criança faz esse bolo. Então eu vou começar mostrando aqui o que eu vou usar. Olha, cinco ovos, aí pra cada ovo eu vou usar uma colher de sopa de amêndoa, essa é normal mesmo, sem sal, e uma barra de chocolate, olha, ao leite, eu gosto do ao leite. Se você quiser usar uma versão diet sem açúcar, pode também. Aí, no caso, pra substituir essa barra, que aqui tem 150 gramas, você usa seis barrinhas pequenininhas dessas que tem na farmácia do diet. E pra fazer meu bolo crescer, eu vou usar o bicarbonato de sódio, que eu acho que é uma opção mais saudável. Bom, gente, então antes de começar, deixa o seu forno ligado pra ele ir pré-aquecendo enquanto você faz tudo aqui. Bom, então pra começar eu vou separar aqui a clara da gema, ó. Eu uso a própria casca pra separar. Aí você põe a gema aqui. Bom, então como eu tinha falado, pra cada ovo eu vou usar uma colher de sopa de amêndoa. E assim, eu vou bater quatro colheres primeiro, bem rápido, e a quinta colher eu vou bater por último, mais devagarzinho, pra ficar uns pedacinhos, que eu acho que deixa o bolo mais gostoso. Tá? Então vamos lá. Por aqui uma, duas, três, tenta pôr bem cheia, e quatro. E a última eu vou bater por último. Bom, e eu vou usar um processador, mas se você não tiver, você pode usar um liquidificador mesmo, que eu acho que dá certo. bom, daí a castanha vai ficar um pozinho assim, ó. E tá vendo que tem uns pedacinhos maiores? Que é isso que deixa o bolo bem gostoso. Agora, eu vou pegar o chocolate e vou separar ele de um pedaço menor, uma barra. Olha que delícia, gente. Fica de comer. Aí você separa assim, e aí eu levo no micro-ondas. Um minuto, mais ou menos. Aí se você achar que ainda tá, que não derreteu tudo, você coloca mais. Vamos ver se ele já derreteu. E eu vou pegar um garfo aqui pra ver. Ó, já derreteu. Aí, gente, eu pego essa gema aqui, ó, e misturo no chocolate. Aí, gente, fica esse creme lisinho assim, ó, que lindo. Você pode provar também, né, porque não tem graça você tá na cozinha fazendo uma coisa gostosa. Hum, hum, gente, não tem gosto de gema, sério, muito bom. Pronto. Então, eu vou separar aqui do lado. Bom, gente, a última etapa é a clara em neve, ó, que ela tem que ficar assim, bem firme mesmo. Que até dizem que se a gente virar, olha, vamos fazer o teste aqui. Olha que legal. Não cai, tá vendo? É esse ponto aqui, tá? Então, ó, aqui a gente já tem as três etapas prontas. Olha, a clara em neve, as gemas, que a gente misturou com o chocolate derretido, e a castanha em pó. Agora é só misturar tudo. Ó. Ó. Pronto. E agora a gente mexe aqui. Bom, gente, daí eu uso uma colher de café de bicarbonato, só pro bolo crescer. Eu acho que é melhor que o fermento. Daí você mexe mais um pouquinho. E, assim, ele tá doce num ponto que, pra mim, tá bom, né? E como a intenção é fazer um bolo magrinho, né? Deixa eu até provar aqui, que eu não provei. Hum. Hum, gente, adoro massa crua. Bom. Pra mim tá bom. Mas se você provar e achar que precisa adoçar, ou você põe adoçante, se você estiver fazendo a versão diet, né? Ou você põe mel. E de forma, eu gosto dessa daqui, ó, que ela é de silicone, então eu não preciso untar. Né? Mas se você estiver usando uma forma de alumínio normal, você unta e coloca a própria farinha da castanha pra... no lugar do trigo. Eu vou até colocar nessa forma aqui, porque como ela é mole, senão desmorona tudo. Daí agora a gente coloca aqui. Ai, olha que gostoso. Eu adoro fazer bolo, gente. Quem faz dieta pode comer bolo, tá vendo? Esse bolo aqui pode. Bom, gente, daí o tempo é relativo, né? Porque cada forno tem uma potência diferente. Eu vou meio que pelo cheiro, sabe? Quando começa a cheirar bolo, pra mim já... normalmente tá pronto. Mas aí você espeta o garfo, vê se ele sai seco, é porque tá bom. E daqui a pouquinho eu volto pra mostrar como ficou. Olha só, gente, como que ficou. Ó, eu espetei o garfo aqui pra ver se tava sequinho. Você viu como cresce? Que lindo! Agora eu vou experimentar pra ver se tá bom. Olha isso, gente. Olha esse bolo que lindo que ficou. Olha como ele ficou alto, como ele cresceu. E fica super fofinho, olha. Eu vou cortar pra vocês verem a textura desse bolo. Olha que delícia. Agora eu vou dar uma Diana Maria Braga aqui, né? Gente, tá muito bom. Sério. Pode fazer que vocês vão amar. E assim, gente, tô começando meu vlog agora. Então me escreve aqui nos comentários o que vocês acharam. Testem na casa de vocês. E me mandem críticas, sugestões que vocês quiserem falar pra mim. Que eu vou adorar. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo!